? 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 O ecossistema do ring é extremamente sofisticado. Alerta! Covenant dropship inbound. Eles devem procurar por sobrevivores. Eu recomendo uma evasão imediativa. O ecossistema do ring é extremamente sofisticado. O ecossistema do ring é extremamente sofisticado. Você matou? Você matou? Não, você matou. Onde está os inimigos? E eu posso esplicar e sobre a próxima ilha. Nós devemos ver se há algum sobrevivores. O que você tem que fazer? Eu acho que nós estávamos em um problema. Nós podemos usar sua ajuda, senhor. É um problema, senhor. Heads up! Eu tenho um copo de dropship heading in. Over here! Não se preocupe, Sgt. Vamos ficar aqui até o evac chegar. Vamos! Não se preocupe, Sgt. É um problema! hein o que eu estou aí? o que eu estou aí? ahhh Hahahaha O que é a dropship? Oh shit! Oh shit! Ele derrubbei isso, e isso foi o meu porquê vai. A gente vai ver Oh oh! Another bandit dropping in behind us! They're trying to flank us! A update. A update na parte? 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 A very very big... A very big... A very big... A very big... A very big... What I did with trees, I did with them. A very big... A very big... I'll find the bastard! A very big... I can't believe it! I can't believe it! The enemy is coming in! A huge news, I think! O que é isso? Ele sai, ele sai. Esse é o Pelican Echo 419. Ninguém lhe 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 lhe? Reapete. Qualquer um pessoal do UNSC responde? Roger, Echo 419. Esse é o Fireteam Charlie. Nós lhe 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 lhe. É isso, Fohammer? Roger, Fireteam Charlie. Good to hear from you. Fohammer, precisamos de transporte para o comandante. Eu estou em meu caminho. Olha, mais vozes. Eles estão chegando rápido. Se os vozes derrubar, o Covenant vai ser bem sobre ele. Fohammer, precisamos de desacos o Warthog. O Master Chief e eu vamos ver se podemos salvar alguns soldados. Roger, Cortana. Warthog. Ok, Charlie Team, Warthog deployed. Sabe o que? Então, dê o que? Roger, Fohammer. Stand by para evacuas e transporte eles para o seu segurança. Isso é afirmativo. Echo 419 está chegando na estaciona. Fohammer, fora. O Master Chief e eu precisamos de backup. Poder você espere alguns homens? Um 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 homens? Essa cava não é uma formação natural. Alguém construiu ela. Portanto, ela deve levar alguma coisa. E atrapa em direção do Covenant. Eles estão realmente transmitindo data tácticas sobre canais que não encripte. Nós devemos mostrar quem eles estão lidando. Mestre, eu vou usar o sistema Super-Transcom para monitorar a conversa. E atrapa em direção de KKK. Wtf? Eu não sei. Eu sei. O que você está indo? Eu não sei. Isso é um movimento de Warhop que tem. Eu não sei. Nós estamos de aqui, certo? Não, não. Não, não. Vamos dar um oque. F***! F***! Right side, right side. F***! Um outro lado. F***, galera. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. F***! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 e aí que fim de faze é história é é é é é é é é o There are some marines hiding in the hills above the structure. That's nice. Where is the marines? Hiding in the hills above the structure. I'm not hiding. I'm not hiding. I'm hiding. I'm hiding. I'm hiding. I'm hiding. I'm hiding. I'm hiding. Where are they? In the structure. How do I get in the structure? I'm hiding. What? Did you see the wall? You're a sight for sore eyes, team. We're in a bad way. We got wounded here. Why do you get injured? I'm hiding. 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 Por favor, bêch! Bê lá! Alguém vai chegar. Temos que pegar alguém. Oh! Caralho! Pegá-se! Caralho! Ele não está chegando agora, não é? Não está gravando. Eu estou gravando. O que é isso? Me dá um estereiro. Oh, xix! Oh, xix! O que é isso? Oh, xix! Nós lemos você, Echo 419. Nós temos survivors que precisam de descoberta imediatamente. Roger, Cortana. Estou no caminho. Eu encontrei vozes adicionais em sua área. Um perto de uma roca. Um perto de uma roca. Outro perto do clipe. É difícil ver da minha altura, mas parece que há mais survivors. Aparecido. Estamos no caminho. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Vamos. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. O que é que você está fazendo isso? Você pode ver o que é a drift? O que é que você está fazendo isso? 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 O que você está fazendo isso? O que é 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 que você está fazendo isso? a gente vai para o próximo a gente vai para o próximo e vai para o lado a gente vai para o lado this is where are you coming from? there is a way right there was there you going quite as the foot that's how you're walking it doesn't move here's message warning I've picked up reports that the covenant has located and secured the pillar of autumn's crash oh the good news is the captain is still alive oh the bad news is the bad news is that the covenant have captured the entire O que é? O que é? Oh my goodness, I can feel it, bro Where's the component? There's no map There's an image I'm gonna be there, right? I need their death, please I'm gonna be here Flight boat detected No sign of survival Maybe they took cover in that structure Let's check it out Alert an enemy So Get in Saved The Is 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei. Você vai abrir a porta? Não. Tem dois pontos. Tem um survivor? Eu não sei. Tem um... 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 Eu estou com a grana agora. Eu estou com a grana agora. Eu estou com a grana agora. Eu estou com o caminho. Eu encontrei o Capitão Keyes. Ele está sendo levado em um cruzamento. A verdade e a reconciliação... Eu estou com a grana agora. Deixar o caminho antes de ter o mar. Nada mais. A verdade e a reconciliação. Puxa na placa de deserto. A cerca de 300 quilômetros. Eu estou com o caminho de aquecimento? Eu estou com a grana agora. Eu estou com a grana agora. Eu estou com a grana agora. Vamos lá. Ei, vamos fazer a marcha. Ei, vamos lá. Ei, vamos lá. Wait. Wait. Tchau, tchau. Um dos seus cruisers, a verdade e reconciliação. O navio está em posicionamento de aproximadamente 300 metros above o outro lado deste plateau. Então, como vamos entrar no navio se está no ar? A cor é um rifle, não um wings. Tem um gravidade que levam. Tem várias troupes e suprimentos entre o navio e a surpresa. É o nosso ticket em! Quando nós entrarmos no navio, eu deveria ser capaz de ligar o sinal de cair de Cáptain Keyes neural implantes. G'day, Sniper! In a marina! Go, go, go! A cor ain't paying us by the hour! Stick to the higher ground to the right. Você deveria ser capaz de recon a Covenant posição sem ser encontrado. Eu detectei Covenant stationary guns near o próximo passo. Eu recomendo usar seu rifle de sniper para tirar os gunners enquanto eu chamo para a marina de apoio. Be ready para ir para nos ajudar, Sgt. O Mestre Chief vai poder cobrir as muitas de Covenant como puder. Don't open fire until you hear the enemy return fire on us. That should let us heal as a surprise. Yeeees! O que é isso? Let'em have it! Alert! A Covenant is making a run for that stationary gun. Take him out! Ele está morto? Ele está morto! 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 Do you see it? Está indo! What the fuck? Oh my goodness I think so The explosion killed me I don't think it's easy Oh fuck, again! Again! Oh! Almost meletup is not wrong We'll be ready to advance, sir. You can call for it Hey! Do you see it again? I tried to sneak around the rock It looks like you Oh my goodness I got no more sniper rifle, bro Oh no Oh no I'm dead Damn it Like, calm. Take your end of pain No, no, no. O Lord I'll be able to attack you Who knows there? What? Oh no Abu O que é meu fã? Oh shit! Oh, shit! They're gonna meet him. Behind us. Yeah, behind us. Fuck! Shit, right behind you. Fuck! We're directly under the ship now. The Covenant use a gravity lift to move troops and supplies between the ship and the surface. We need to ambush them at the grav lift loading zone and use the lift to enter the ship. What are you doing? What are you doing? Are you out or are you still in? Yeah, yeah. It came out for a few seconds. Okay, how do you get inside the ship? Upstairs. 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 O que é isso? 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 Onde é que tem que viver? A-A-A-A-A-A O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá tudo bem? Enem, enem A prova Um endemis A prova A prova A prova A prova O que é isso? e aí e e aí e aí e aí Oh tá? tá, tá. tá, tá. tá. this way ok lá tá, em todas as costas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu me lembro, eu estou amando esse chelang, cara. É difícil de ver, tem a pin-poin de perto da sua mão. Hora, eu me lembro. Wtf. É, é o que é? Eu estou lá atrás. Eu estou lá atrás de você, bro. You can see me from your shadow, I'm right behind you, telemoto, fuck you damn Oh fuck, I'm the mini guy, damn it, telemoto's right behind me Yeah, omni blade Yeah, that guy will kill me That's how I die just now bro, that's how I die just now bro That's right bro, omni blade my ass bro I can't do that boys He's dead, he can kill me Still alive Oh, kurut passed You're finally off Fuck, oh shit Damn it, somebody else killed me F***! Ele não vai morrer! Quantas vezes ele vai morrer? O Omnibling é materia! Oh! Ah, mas eu vou pegar isso! Que nem é a ver! Construção, quem é o seu maker? Changes e disrepair, Oracle. Eu sou unor de você. Eu não fui feito. Não fui feito, mas você é aqui, onde você não deveria. Diz suas charges de cessar seu tempo. Você está dead. Quarantinado não é... Você está dead? Alright! Não, não. Eu estou assistindo um vídeo. O que é que é? Eu estou assistindo um vídeo? Ah, no meio. Talvez você está assistindo um cara de cara de cara. Você está assistindo um cara de cara de cara. Ah, você está assistindo um cara de cara pra mim? Ah, você não tem nada, mostré! Ah, eu estou assistindo um ponto de cara de cara aqui. Eu estou estrangendo um cara de cara de cara que eu estou a fazer. Não tem nada, Cortana. Show me de cima. Eu já estou indo para o depo, bro. Estou aqui. Ele está chegando aqui. Vamos lá. Eu não vou morrer! Me liga, cara! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! A pintura é que eu vou colocar aqui! Oh! Oh, F***! Ah, f***! Eu não vi ele, mano! Verdade! Você está morto ou não? Sim, você está morto. F***, eu não estou morto. Ele está morto, não? Ele está morto. Ele está morto. Oh, oh,.. Oh, oh. Auto-paste, cara! Caramba! Minha! Minha-minha! 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 O que é isso? E aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí que? Kido SH! Como eu abro a porta? Eu tenho a Kassim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é ruim! O que é isso? O que é isso? Ele disse que você tem que iria para o outro lado. Ele disse que ele estava em casa. Oh, f***. O que é isso? Ele disse que ele era assim. I'm sorry. I'm not planning to shoot you. I'm sorry. I'm not planning to shoot you. BANDAIN FAAAAC Recharge! Recharge! Lá mais! Recharge! 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 E aí, tá com esse ninho? Nada é, né? um another holding cell let's go O que é isso? o 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